Rapaziada, o Rafael Cordeiro, sem sombras de dúvidas nenhuma, é um dos melhores treinadores de MMA do mundo, tanto que ele até já ganhou esse prêmio, e cara, você espera o que de um cara que, mano, já treinou, tipo, a nata do MMA mundial, já passou na mão do cara, tá ligado? O cara treinava o Vanderlei, treinou o Anderson, é, mano, treinava o Ciborgue, agora tá com o Deriuxo, o Verdun, assim, é um dos caras que eu acho que é um dos mais surtudos no meio do futebol, tá ligado? Ele é tipo o Di Maria, que já jogou com todo mundo, o Di Maria jogou com o Neymar, jogou com o Messi, jogou com o Cristiano Ronaldo, o cara, mano, sempre tava ali, tá ligado? Igual o Daniel Alves, já jogou com todo mundo também, e cara, Rafael Cordeiro deve ser um dos caras mais fodas, assim, do meio do MMA, tanto que, mano, o cara tava treinando o Mike Tyson, é, parece que o Mike Tyson só bate manopla, só faz um sparring só com ele, tá ligado? Então, tipo assim, mano, o cara é um cara que eu acho que, às vezes, nem é tão falado, pelo menos não é tanto falado aqui, mas é um cara muito foda, tá ligado? O cara tem a academia dele, a Kings, é, e tipo assim, mano, o cara tá ali treinando vários campeões, já foi lutador também, e cara, igual eu ouvi um comentário falando, mano, a chutebox era tipo a cobra cai da vida real, tá ligado? E, mano, o Rafael Cordeiro é aquele cara que, tipo, treinando, o cara é foda, tá ligado? Eu vi, eu vejo, assim, quando os lutadores tá perto dele, o mestre Rafael Cordeiro, que, tipo assim, mano, o cara é muito considerado, ele parece ser muito gente boa, sempre eu vejo os podcasts dele, mano, eu já vi, eu vi, já vi vários podcasts dele, ele, ele aparecendo assim, e cara, é da hora, tá ligado? Eu acho que, sei lá, o MMA brasileiro precisa de mais pessoas como ele, como o Diego Lima, como o Al Pacino, que parece ser um cara da hora também. Cara, de verdade, mano, se onde eu fosse lutar, assim, fosse tentar a vida do MMA, provavelmente eu ia querer ter um mestre igual o Rafael Cordeiro, tá ligado? Igual o Diego Lima, que esses caras parecem ser, tipo, outro nível, tá ligado? Além deles serem muito bons, eles parecem ser aqueles caras que, tipo, eles viram meio que família mesmo do lutador, tá ligado? É diferente, dá pra perceber que ele é um cara diferenciado. Então, mano, de verdade, se eu fosse treinar MMA, provavelmente eu ia querer, tipo, treinar com o Rafael Cordeiro, que esse cara é monstro, mano, de verdade. E fora a história do cara também, né, nem preciso falar da história dele, o cara é, sai louco, mano. O cara foi chutebox da média, da melhor época, tá treinando todo mundo lá nos Estados Unidos. Então, cara, de verdade, mano, toda hora saber que esse cara é brasileiro, tá ligado? E ele leva a bandeira brasileira lá pra fora e, tipo, mano, é respeitado pra caralho. Acho que no mundo inteiro ele deve ser respeitado. O cara é monstro, rapaziada.